O conteúdo de hoje é sobre revitalização e dermopigmentação labial. Sabemos que no frio ou com o uso das máscaras, a mucosa dos lábios sofre um pouquinho de alteração. E se nós já temos uma predisposição a lábios ressecados, rachados, necessitamos buscar uma atenção especial para esta área. A revitalização labial consiste num tratamento para lábios desvitalizados. Realizamos um microagulhamento controlado com substâncias e ativos como ácido hialurônico, vitaminas. E assim fazemos com que essa mucosa labial seja renovada. Acompanhando este tratamento, podemos fazer uso de pigmentos orgânicos para além de tratar este lábio, trazer uma coloração saudável para esta mucosa. Lábios arrocheados ou escuros também podem ser neutralizados, dando esse ar de saúde para os lábios. Nos dias de hoje, pesquisas também revelam o uso de metais pesados nos batons. O chumbo, o cobre, são metais pesados que como os nossos lábios são uma mucosa e temos muita irrigação de sangue neste local, acabamos por trazer esses metais no organismo. E isso também a longo prazo prejudica. Então, uma dica é, caso você goste de lábios com mais coloração, partir para a ideia de uma dermopigmentação. Você traz uma corzinha suave para o lábio e depois você pode estar apenas mantendo a hidratação dele, como uma manteiga de cacau ou algum produto específico que sempre mantém a restauração desta mucosa, hidratando. Então, essas dicas são valiosas para termos, então, uma atenção para estes lábios, para cuidarmos melhor dessa mucosa. E a gente sabe que tudo fica bonito, né? A gente se olha no espelho, se sente mais valorizada, admirada. O amor próprio, ele é importante, sim. Mas cuidar da nossa estética também traz saúde. Um grande abraço. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto